E se você ver meus vídeos de Pokémon, eu já vi na praia. Então, se você for de São Paulo, São Paulo não tem praia. Ela teria que ser do interior de São Paulo. Zé Luiz mandou aquele maravilhoso like no Facebook. Zé Luiz, muito obrigado. Aleph Floresta, compartilhou a live. Valeu, Aleph. Como é que o cara tá fazendo bíblicos tiráveis? Aleph Floresta mandou aquele maravilhoso like no Facebook. Valeu. São Paulo tem praia, mas a gente ia ter? São Paulo tem praia, estado. Capital, não. A gente fala cantando? Não sei. Ícaro Monrá mandou aquele maravilhoso like no Facebook. Valeu. É. Fib.g.g.br Suíto da vez. Facebook.gz.br Suíto da vez. Reinaldo Silva mandou aquele maravilhoso like no Facebook. Valeu. It's time. Patei com você, né? Não, você tem um dragão. É. Talvez é. Patei. Empate é garantido. Mesmo você tem um dragão que dá um tirinho, mata aqui. Empate é garantido. 만 procurada. ma Dulce, Matt. 1,2,3,3,4,4,6,6,6,6,6,7,8,8,8,9,8,9,3,4,7,8,8,9,9,9,6,7,9. E se você sim, tem um dragão que dá acesso aoử da missão. Esse dragão morre é muito maneiro, parece que está matando um demônio dos infernos. Quando eu vou poder usar o poder heroico? Volta um ratinho 2-1, né? Galera, acho que o rato do cara está 4-4, se eu usar esse aqui volta um rato 4-4, não, volta um rato 2-1. 2-2, volta do jeito que ele vem, em inglês. Não adianta também usar o poder no dragão que já renasce, que ele já renasce. Simples assim. Como eu sobrevivo morando sozinho, eu não moro sozinho, moro com o xerife. Moro sozinho. Ai, fude. Ai, fude. Descer segredo para quem mora sozinho. Pegamos o Milhouse Bom de Braço. Caraca, o Milhouse Bom de Braço está nível 3, bicho. O cara está upando igual um animal. O Milhouse é absurdo que ele upa rápido e ganha ainda. Ele não upa rápido perdendo não, ele upa rápido ganhando. Mas como eu sobrevivo morando sozinho, como ser humano. É, cara, eu tenho amigos, cara. Tenho amigos. Trabalho. Ficou nesse sentido aí. Agora estamos de quarentena, mas todo dia eu saio para trabalhar. Eu sempre fui muito sozinho também, ficar em casa. Era o cara que ficava trancado no quarto. Tempo de boa. Eu acho que isso é isso. Eu entendi a sua pergunta. Eu entendi a sua pergunta. Tchurururu. 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 Agora eu estou até um tempo sem a mão lá também. Então está de boa. Eu estou bem tranquilo, cara. E ficar sozinho. Chego em casa e o xerife já vem pulando em mim. O xerife toma conta da casa. Isso aí é a parte do xerife. Se tiver cômodos vazios, o xerife que toma conta. Mas a gente sai com os amigos. Entendeu? Em casa, sozinho. Está de boa. A vida de um Mr. Sandman. Pode ser. Tem inclusive livros do Sandman aqui. Da graphic novel. Mr. Sandman. O xerife fica casado chegando depois do trabalho. O xerife vai nada, vou arrancar as bolas dele. Quem vai querer o xerife sem bola? Seus lacaios realmente cargaram o piano. Essa seria a minha escolha também. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Um cão sem bola. Já imaginou? Um cão sem bola. Vou castrar ele, né? Todos os treinadores falam que é melhor. Se você não for cruzar. Vou criar cachorro. Pelo na minha casa. Tem lembrança pra caramba. Que é pelo dele. Me manda pelo correio. Pelo. Lembrança nos vídeos do YouTube. Lembrança aqui no coração. A lembrança do xerife vai ser essa. Consegue continuar na dianteira. Consegue continuar na dianteira. Consegue continuar na dianteira. Consegue continuar na dianteira. Toma. Não é dele. É nós de novo. Ah, sim! não tem nada que ele pegar aqui é horrível isso eu vou pegar para a próxima Bem-vindo ao Jungle! Isso aqui, upado com poder heróico, é bom demais! Sistemas defensivos, online! Foi muito não! Isso, isso garoto! Manda um desse pro saco logo! Que sorte em filho! Que sorte! Boa noite, Bruno Rico Rosa! Contrate um desses recrutas aí! Vou tentar trincar, né? Ai meu Deus! Tem um dragão do mal! Do mal é legal! Tchau, pessoal! No mínimo eu faço duas horas! Chegou na hora! Eu tô pulando de galho em galho desde que destruíram minha bodega em Dalaran! Desde que destruíram minha bodega em Dalaran, né? Vou tirar esse cara aqui, né? E esse aqui também! Todo mundo quer te pegar! Cuidado! Ah, ficou forte agora, hein? Ai! Ai! Maldade! Um Maldade! Boa! 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 Não, boa! Mata Hydra! Oh! Hydra! Que cruel! Não vou passar não, vou tentar trincar Ui Que merda Não vou baixar nenhum dos dois bichos Parece que você acertou na trinca Essa aí eu vou deixar pra depois Uraza negra Uraza negra Não tem que ficar aqui né Né, melhor Opa, depois trinca O que eu vou fazer Não, jogou pra um bicho que vai embora Tá morto já? Que triste bicho, o cara vai ganhar todos Merda Os ratinhos tudo morrendo pro dragão Eu trouxe uns recrutas novos pra você Uhuuu, você tá por cima da carne seca Uhuuu Ai meu deus Não tem isso aqui ainda Vou cuidar para que esses aí estejam por aqui de novo na próxima Ah sai daqui você né Tem que ficar vivo Tem que dar uma mama Aqui ó Isso com isso aqui Com isso aqui Com isso aqui Com isso aqui E com isso aqui É melhor O cara continua jogando mais lá por onde não pode ir É, mas aí eu tomei a snipada né Tomei a snipada Mas ganhei ainda Mas você entendeu qual é o esquema? Mas você entendeu qual é o esquema? Meu deus do céu gente Olha isso Você vai embora Não tem essa Mas olha a coisa Tomei Um Tomei Tras Mais Tomei Não Estava forte na minha visão Mas quando foi olhar para o cara ele estava triplo Acontece 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 Ela ficou 12 É, está bom Está dando 6, 6 só Não era para dar 8, 8 Não tem de nada Para mim era para dar 8, 8 Minus um lacaio, mais um de ouro Não tem de nada Hum, hum. Use sua fúria. Caralho, cheirinha. Vocês soltam uns peidos muito fedidos. Comprar o lacarro por 3 de ouro, revender para o Bob por 5 de ouro e depois comprar por 3 de ouro e revender para o Bob. Investimento legal. É um bom investimento. Pensando assim, né? Galera, não sei o que eu quero agora não. Só trincar, né? Só atrás trinca. Qualquer trinca. Isso aqui eu vou pegar. Se eu trinquear eu viro bicho. Não vou pegar não. Não sei. Hum, vamos ver. Deixei. Ah, eu posso tirar isso aqui. E 끼. Nani 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 nani. Que bosta. Que bosta de novo. É, ganhamos. Ganhamos. Hum. É, pensa assim galera. Isso aqui vai dar mais dois mais dois. Dois, dois, dois. Ah tá. Não ganho mais, tá certo. Vou jogar para pegar aqui, mas não vale a pena. Acho que aqui é melhor fazer assim ó. Se vier outra Hidra, me encher o saco. Pega aqui para tentar trincar. Cuidado para que esses aí estejam por aqui de novo na próxima. Trinque. Não preciso trincar não. Todo mundo quer te pegar. Cuidado. É. Matamos ele. É. Isso aqui vai dar mais um mais um só para o Morla que não vale a pena. Ricardo. Obrigado por ter inscrito no Facebook. Isso aqui já é interessante. Pegar uma Hidra será interessante. Menos um Lacaio mais um de ouro. Morlocks. É melhor perder isso aqui do que isso aqui ó. Se bem que é assim né. Se bem que é assim. Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Cara tem duas para ficar sambando. É. Festa dele. Boa. Matou. Não, matou. Não. Está sambando. Acabou o samba. Vitória para nós. Duas com venenoso sambando, é cruel demais. Vamos lá joguinho, vai deixar eu trincar? Tô buscando essa trinca há um tempinho, mas não desse bicho. Caraca, veio de novo esse bicho. Vai. Feras, feras. Só se a gente jogar que você sempre consegue a melhor pontuação, sempre joga o pior. Não é assim não. Confio em você. Vamos lá carregando? Espero que sim. Não, o cara tá com o dragão. Dá pra ficar assim. Nem que tanto faz. Todo mundo quer te pegar. Cuidado. Droga. Vai lá bater, vai lá bater no grandão, vai. Deu certo, sua estratégia não, filhão. Boa, Hydra. Ah, meu Deus. Como é que eu ganho desse cara? É o negócio que não deu certo. Se a denota não destrói você, acaba fortalecendo. Tá bom. Contrate um desses recrutas aí. Sistema defensivo online. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Esse aqui é melhor. Você está construindo um Láida exército. O faché não consumirá você. O faché não consumirá você. Você sabe o que faz, já está bem na frente Boa, Igras da Viúva Não Vitória Ele posicionou mal, por isso que eu ganhei Ele mexeu, posicionou errado Fiquei oitavo e perdi 100 No primeiro eu ganhei 80